Ô, segura eu, segura eu Ô, segura eu, segura eu Mãinha Segura, vai O senhor cai por cima de você Quando você passa com esse jeito de me olhar Fico arrepiado, doido de paixão Perco meu juízo, a minha timidez Só me dá vontade de pegar na tua mão Eu só fico triste se você não vem me ver Nem quero saber se o cumbá meu boi passou Tudo perde a graça, o motivo, o prazer Hoje eu quero ser Essa galera pulando e cantando comigo Ô, segura eu, segura eu Ô, segura eu, segura eu, maninha Segura sim Ô, segura eu, segura eu, maninha Quando você passa com esse jeito de me olhar Fico arrepiado, doido de paixão Eu perco meu juízo, a minha timidez Só me dá vontade de pegar na tua mão Eu só fico triste se você não vem me ver Nem quero saber se o cumbá meu boi passou Tudo perde a graça, o motivo, o prazer Hoje eu quero ser Seu menino, seu amor Segura aí, segura eu, maninha Segura sim Segura sim Segura aí Maninha Para, moçada, quero ver você pulando, pulando, vem! Pode crer! Calma, moçada, meu coração, essa moçada é demais Eu só fico triste se você não vem me ver Nem quero saber se o bumbá meu pai passou Tudo perde a graça, o motivo, o prazer Pois eu quero sempre seu menino, seu amor Diz aí! Oi, segura, segura, eu Quero vir, vai! Oi, segura, eu Mãinha Oi, segura, eu Segura, eu Oi, segura, eu Segura, eu Mãinha Oi, segura, eu Segura, eu Oi, segura, eu Segura, eu Mãinha Oi, segura, eu Segura, eu Segura, sim Oi, segura, eu Segura, eu Mãinha Tocando pro Valancinha pra ficar no Florinho feito nenenzinho Boa!